Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu fiz um vídeo muito legal aqui no canal Hoje eu fiquei... Primeiramente eu quero pedir desculpas Desculpas, porque eu não estava postando vídeo nesses dias E eu tinha que me declarar mais, gente Só que aí eu postei esse vídeo hoje, era pra me postar esse vídeo na escola Só que não deu, eu esqueci do meu celular, eu esqueci de tudo Menor na minha bolsa e meus carinhos, meu tudo, né E eu tô aqui com a Zafira, vem aqui, Nenê É pra gente aqui no meu canal E ó, fica com a Zafira Ela tá muito brava hoje, porque eu assustei ela A Zafira vai se arrumar, né, Nenê? Estirou a roupinha, vou arrumar ela E talvez eu vou ficar ela o dia inteiro Essa vai ser um vlog, isso aqui na comunidade tem cheio de vlog Vai ser um vlog, então eu vou arrumar aqui o quarto onde eu durmo E vamos, eu vou arrumar a cama Ela não tá tão bagunçada, né, só fiz aí aqui mesmo Vamos lá, vou botar na câmera aqui Que vocês podem perceber, acho que aqui em cima vai ser melhor E vamos lá Já que eu volto, gente Já que eu volto Gente, voltei, olha aqui ó Vou arrumar aqui o quarto agora A cama, né, a cama, né Então vamos lá E também tem que fazer um vlog, que vai ser Vou botar aqui Porque aí quando eu vou pegar meu rosto, tá aqui Esse colchão aqui, meu rosto Eu vou arrumar a cama, gente Então eu vou arrumar aqui a minha cama Então, gente, eu arrumei a cama e ficou assim Ficou fruto Gente, eu voltei Quer o celular, é? Tá bravo, gente, deixa Vou fochar pra cá o ventilador Desculpa a zoada Ô, Zafira Mas eu vou, gente Problemas técnicos aqui Tchau Gente, esse guarda-roupa aqui É um de meus irmãos A roupa dos meus irmãos Né Vou puxar aqui E vou afastar mais um pouquinho pra cá Esse bicho eu adoro Tipo barulho Ai, meu Deus Tipo barulho, gente Porque esse bicho tá cheio de barulho, né Primeiro foi a nega A minha neném Depois foi isso aqui Depois foi isso daqui, né Essa chinela aqui Eu vou levar ela pra cá Não é minha, gente Eu vou comprar um igual Mas essa caminha é meu pé, gente Olha só Gente, não é doce Assim, gente, olha Elas são pesadinhas Mas eu adoro elas Agora eu vou deixar ela aqui Que é da minha mãe Eu vou arrumar agora Essa cama aqui direito Que a neném arrumou Só que não ficou muito bem não, tá A minha avó E o guarda ficou aberto Meu Deus Mas vamos lá Tá bom, gente Então, gente Voltei Eu tô com uns problemas técnicos aqui Mas não sei nada a ver, não Né Porque vocês são meus amores Gente, olha aqui, ó Tá fechado o guarda-roupa Eu vou arrumar agora esse daqui E vou postar na câmera aqui Que vocês não podem muito ver Mas Vou postar na câmera aqui E deixa vocês verem arrumando Depois eu vou fazer mais pra cá Mas tem tudo aqui, né E vamos ver agora Ah Tudo, né, meu bem Tudo, né, meu bem Gente, olha aqui Vou drapar essa Vou drapar essa toalha Eu não faço isso, ó Gente Eu vou drapar essa burra aqui também A neném já tá ali Ela não ficou mais brava Ela tá tipo bem brava Ela tá ali, ó Gente, meu sonho foi ser youtuber Dei de criança Eu brinco de youtuber Eu assisto muitos vídeos De quando Porque eu não sou youtuber desse jeito E eu vi o canal Que é da Que é do luxo Que é Vivindo com a Elô E eu vi que ela É muito divertida Ela grava vídeos em festa e tal Só que vai ter uma festa dia 29 Minha da escola E eu vou gravar pra vocês também Eu vou gravar no celular E eu vou ser muito divertida Eu vou botar isso aqui Ali em cima E eu vou botar tudo que tá Gente, ó Eu botei E a gente só vai Ela fica aqui Já arrumei Esse bantinho Não tá assim Agora eu vou arrumar Essa daqui Esse daqui, gente, ó Pra ficar tudo arrumadinho Pra ficar tudo Desentando direito Porque meu foco não deixa O meu foco não deixa O meu foco não deixa Então Vamos dar mais aqui Vou postar na câmera aqui Que vocês podem ver Pode ficar um pouco escuro Mas também não Eu vou botar Esse aqui, gente Vou rastrar Aqui Vou pegar Vou segurar Com a câmera Que eu vou ter que arrumar Aqui isso aqui Porque tá segurando Eu gosto muito Gente, gente De gravar vídeo Pra vocês Porque Eu quero ser a doutora E quero gravar vídeo Pro YouTube Pra gravar vídeo Pra vocês, né Porque vocês sabem, né Gente A pessoa faz de tudo O primeiro vídeo Sempre sai ruim Esse aqui é o meu Eu já gravei Tem uns vídeos Já postei E é isso aqui Não tenho nem inscritos Eu vi gente Que tem 53 Que foi a canal Da Vendo Comigo E porque eu também Né Então Eu vou fazer agora O nome do meu canal E vai ser muito legal Quando eu falar Pra pessoas Que eu tô gravando O meu canal Me seguirem Deixar o like Mas Enquanto Eu tô por aqui Né Que eu tô gravando O vídeo pra vocês Mas Gente Então são visualizações Então Gente Já arrumei aqui Ficou bem arrumadinho Olha isso Ficou bem arrumadinho Né Gente E agora Gente Eu vou Vou dar tudo por dentro E arrumar aqui Essas gavetas Porque A gaveta Indo pra fora É muito ruim E E com certeza Eu vou Daqui a pouco Um dia desse Né Vou gravar Um vídeo Mais legal Pra vocês Pronto Já arrumei Tudo aqui Agora eu vou Pra Cai Essa filha É muito Entendida Olha aqui Gente Ela tá Deitada Esparramada Eu quero Morrer nisso Né Aqui gente Ó Ela tá deitada E aqui Assistindo O vídeo Dela No youtube Né Ela também Assiste Meus vídeos E vou Tirar Esse daqui Vou postar Na câmera Pra vocês Verem Ah não Gente Caiu de novo Vou ver se vocês Podem ver Eu ri bem Eu ri bem Caiu de novo O colchão E eu vou Tentar De novo Vai cair Não vai cair mais Vai cair mais Da berna Ai gente Ó Vou arrumar aqui Esse Essa coisa Que do meu irmão É aquela cama Ali E essa daqui E aí Eu termino Com tudo feito E tudo Bem lindo Vou Pulsionar a câmera Aqui Fazer um pouco De zoar Porque eu tô Pulsando a câmera No estilador E agora eu vou Tira Porque eu tô Horror De tirar Isso Então Vamos lá Eu pego meu Puff Vou pegar meu Puff Gente Eu tô indo Com a câmera E eu não vou Conseguir com o Puff E a câmera Porque o Puff É muito pesado Vou tentar Eu vou tentar Ir com o Puff Ai gente Não consigo Vamos deixar A câmera Lá Aí Eu vou pegar Aqui A coisa A coisa Eu E a gente Já volto Pra pegar O Puff Não vai Não De eu ir Com o Puff Você não faz Perceber Ninguém Então Melhor De eu Parar E a gravação E ir lá Buscar o Puff E quando Tiver aqui Eu ligo De novo E aí Começa E aí E aí